Então, gente, só para quem chegou depois, muito bem-vindo, muito bem-vinda a esse espaço que a gente está usando diariamente para conversar, é um ambiente de web palestras do Núcleo de Telesaúde da Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco. Eu sou Thalita, faço parte da equipe de teleeducação. Depois vocês podem consultar a nossa agenda no link que a gente vai publicar aqui no final da web. Todos os dias a gente tem web, amanhã a gente vai ter uma sobre alimentação e atividade corporal, com uma nutricionista e uma profissional de educação física, né? Então, a gente está trazendo temáticas, assim, olhando para a saúde de forma integral. Então, trazendo temáticas tanto relacionadas a questões da assistência hospitalar. Então, a gente já teve webs sobre a parte de assistência ventilatória na UTI, segurança do paciente. Já tivemos webs sobre o trabalho do agente comunitário de saúde, sobre práticas integrativas, doenças crônicas. Então, a gente está trazendo essas temáticas transversais. Como profissional de saúde, a gente precisa ter um olhar amplo, né? E muitos webs também com foco na saúde mental. Até porque nós somos um complexo de várias... A gente não é só a questão orgânica, né? Mas temos a alma, a nossa espiritualidade, tudo para a gente cuidar. E nesse momento de muita fragilidade, né? A gente sabe que é bem difícil lidar com isso sozinhos. Então, a gente investiu nesse ambiente aqui para poder ter um espaço de diálogo com vocês diariamente, tá bom? Então, vamos aproveitar esse momento com o doutor Bruno. Bruno Severo Gomes, que é professor da Universidade Federal de Pernambuco. É pós-doutor em medicina. Ele tem várias formações, gente. Se eu for ler, a gente vai passar a tarde todinha. É sério. É psicanalista. É psicanalista. É uma referência para a gente, tanto na questão de evidências científicas, na pesquisa, né? Também em atividades de... Conhecido como doutor Felicidade. Vocês provavelmente já viram ele na TV esses dias. Mas uma pessoa muito parceira, muito colaborativa. Então, fica a nossa gratidão e vamos aproveitar esse momento. Vou desligar a minha câmera, porque eu vou aqui também aproveitar esse momento com vocês. Fique à vontade, doutor Bruno. Boa tarde a todos e todas. Primeira coisa que eu vou fazer é agradecer. Agradeço a toda a equipe da Secretaria de Saúde, toda a equipe da teleeducação. Eu sei que um momento como esse tem toda uma preparação para que ele aconteça. Eu fiquei feliz, eu nem estava ligado nisso, que toda essa questão da pandemia, a primeira web palestra foi aquela que eu dei sobre felicidade. Então, veja, isso é sensibilidade. É uma equipe da Secretaria de Saúde que nós sabemos, todos nós sabemos o quanto essa equipe está trabalhando nesse momento de tão peculiar na vida da gente. Eu costumo dizer que a gente vivia em um mundo, dormiu e acordou em outro. Então, minha gratidão. De maneira especial, essa semana que a gente ainda está nessa comemoração, tem um dia específico, mas eu gostaria de parabenizar todos os profissionais de enfermagem, todos, que estão na linha, eu digo, pré-frente. Tem a linha de frente e tem a linha pré-frente. Então, eu gostaria de parabenizar e colocar a minha homenagem também aos profissionais de enfermagem. E vamos falar de quê? Depois desse momento de agradecimento. Até por lembrarem, né? Chama o Bruno de novo. Então, se eu fiz a primeira e estão me chamando de novo é porque vocês gostaram. Então, espero que aquele primeiro momento, aquela primeira web palestra sobre felicidade, a gente ainda esteja colocando em prática muito daquilo que a gente partilhou. E eu recebi muita mensagem, viu? Mensagem de vários locais do Estado por conta daquela primeira. Então, essa seria uma continuação. Porque a gente falou tanto de riso, a gente falou tanto do sorriso, e a gente fica pensando assim, será que rir realmente faz bem? Ou é uma coisa assim de... da cabeça, né? Então, quando a gente conversou, eu disse, não, olha, sabe um tema bom que a gente pode falar? Que tem muita gente que ainda duvida, ou até que acha, historicamente, né? As pessoas que riem muito, ou as pessoas que riem de qualquer coisa, elas são vistas até de forma até desconfiada, né? Essa pessoa aí não está batendo muito bem das bolas, não. Pelo contrário, né? Ela está potencializando as emoções positivas. Então, nós vamos falar agora, brevemente, mas esse nosso bate-papo não acaba quando termina. A gente vai ter um momento também para depois conversar. E também durante o período pós, pós-palestra. Então, vocês podem também me procurar, rede social, e-mail, o que for, que a gente também pode bater um papo e tirar algumas dúvidas, etc. Então, vamos falar sobre os benefícios do sorriso para a saúde. Eu procurei fazer uma apresentação não muito pesada, né? Quando a gente vai falar de dados científicos, já vi um monte de gráfico, tabela, número. Não. Eu procurei ser bem, vamos dizer assim, didático e direto nas minhas observações. Claro, tudo fundamentado dentro do conhecimento científico. Mas eu procurei ser bem direto, porque uma coisa que eu acho que a Secretaria de Saúde prega muito é que a gente passa a divulgação científica para o maior número de pessoas. E eu sei que esse material vai ficar disponível e várias pessoas vão assistir e ele pode ser partilhado. Então, não adianta a gente falar muito difícil, né? Para no final, ele falou bonito, mas eu não entendi quase nada. Então, a gente fazer uma tradução para que as pessoas vejam, assistam e levem para si algo, né? E além de tudo, procurem também fazer uma disseminação de tudo isso. Eu, como microbiologista, eu acredito muito no contágio. Eu tenho que acreditar no contágio. Eu acredito muito no contágio das boas ações, das ações positivas. Aquilo que Aristóteles falava lá na Grécia, de ações virtuosas. Então, que a gente costume, tem esse costume de promover essas ações virtuosas. Para o início de qualquer coisa, eu costumo dizer que quantas vezes por dia você costuma dar uma risadinha, uma gargalhada. Então, quando a gente começa a pensar assim, eita, eu não me lembro. Será que eu dei gargalhada hoje? Eu ri? Então, a primeira coisa é essa análise. O que eu estou fazendo disso que a natureza me dá e que é de graça? Tem uma frase que faz parte de uma música de Ivete Sangalo que diz, sorria que é de graça. Eu gosto muito dessa frase. Porque tem uma que diz assim, sorria, você está sendo filmado. Então, eu vou rir porque eu estou sendo filmado? Também. Mas, principalmente, a gente precisa rir, promover isso dentro da gente, porque é de graça. Então, ninguém paga. Ainda ninguém está pagando para rir. Então, os adultos, eles, em média, eles podem rir 20 vezes por dia. Isso é a média. E criança vai rir 10 vezes mais. Então, comece a perceber o que você promovia de riso, quando você era criança, e o que você está promovendo do sorriso, do riso, agora quando adulto. Então, uma das perguntas mais difíceis que fazem para a gente, quando a gente é criança, quando a gente é pequeno, o que é que tu quer ser quando crescer? Mas esquecem de perguntar, quando a gente cresce, o que você se tornou depois que virou adulto? Uma das coisas é que a gente deixa de promover o sorriso. Então, a gente vai ver um pouquinho dos benefícios do sorriso para a saúde. Deixa eu passar aqui. Então, para começar, o que é que a gente vai ver aqui? Eu dividi em quatro partes. A primeira parte, a gente vai falar sobre o riso, sobre as emoções positivas, sobre a felicidade que está implícita aí, porque a gente vai falar das emoções positivas, né? Dentro do riso, desse fenômeno humano, que é o riso. E vamos incluir tudo isso dentro de uma saúde integral. Não vamos partir as várias faces da saúde, mas vamos tentar colocar numa saúde integral. Claro, para o modelo didático que eu utilizei, eu achei melhor a gente subdividir. Então, vocês vão ver que eu vou dividir o sorriso, o efeito na saúde emocional, fisiologicamente, no sistema digestório, respiratório, imunológico, entre outras coisas. Mas dentro de uma perspectiva que vocês vão observar que está tudo interligado. Então, quando eu estou feliz, quando eu promovo as emoções positivas, ou quando eu vou expressar o meu sorriso, que a gente vai falar também do sorriso interno, eu estou promovendo uma saúde integral. Então, a gente vai falar disso. Para começar, eu sempre digo que quem ri muito não é uma pessoa 100% feliz. Ninguém é feliz o tempo todo. Ninguém é feliz o tempo todo. Até o momento que a gente está vivendo de pandemia, se você ri muito, as pessoas podem até olhar para você e dizer assim, você está sendo insensível com o que está acontecendo? Não. O vírus existe, a doença existe, infelizmente, várias pessoas estão perdendo a vida. Isso causa sofrimento. E esse sofrimento, essa tristeza, faz parte da nossa natureza humana. Porque ninguém é feliz o tempo todo. Muitas pessoas estão esquecendo o riso, porque nesse momento estão se cobrando muito. Então, ninguém vai produzir do mesmo jeito, nesse momento de pandemia, como se estivesse fora da pandemia. Então, a primeira coisa é você ter um autoconhecimento. Eu chamo muito dos três As, que dentro do campo da psicologia a gente fala muito. As emoções são importantíssimas. Os três As que a gente deve perceber, até para promover o riso, é o autocontrole, o autoconhecimento e a autoconfiança. Essa autoconfiança não é você se achar não, mas você ter o otimismo frente a tudo aquilo que está sendo colocado na nossa vida. Saber lidar com as frustrações. Então, a pessoa que promove o riso tem essa consciência, certo? Então, para ninguém ficar pensando que eu tenho que agora começar a rir sem parar, para ficar feliz. Até na própria disciplina de felicidade na universidade, tem gente que pergunta, Professor, como é a prova de uma disciplina felicidade na universidade? É quem ri mais? Eu já escutei isso várias vezes. Não. Quem ri mais, legal. Mas não é a prova. Vamos aí, a prova agora de felicidade é quem ri mais. Não. A gente vai viver cada emoção. Essa figura que eu coloquei para vocês, ela ilustra muito como é a nossa vida. A nossa vida é como se fosse uma montanha-russa. Eu já falei dela naquela web de felicidade. Então, desde a perspectiva, a gente vai observar esse filme aí, que muitas pessoas já assistiram, que é Divertidamente, e que eu dou como um conselho a todo mundo assistir. Dentro do campo das emoções básicas, nós temos seis emoções. O filme só colocou cinco. A emoção que o filme não coloca é a surpresa. Porque você pode ter surpresa, tanto de uma coisa boa, como de uma coisa não tão boa. E quem expressa muito aí o sorriso é a alegria. Então, a gente vai rir quando está feliz. Mas tem gente que ri quando está com medo. Então, durante o medo também a gente começa a rir. Então, o riso é algo que até hoje as pessoas começam a estudar e muitas pessoas não conseguiram fechar tudo o que o riso significa. Então, tem pesquisas que até mostram que quando a gente começa a rir, o ar sai do nosso corpo através da gargalhada, pode chegar a quase 100 km por hora. A gente também, não sei se acontece com vocês, quando a gente ri, a gente fica até um pouco demente. Tem pessoas que perdem o controle das mãos. Não sei se vocês já observaram que tem pessoas que quando começam a rir, se contossem e começam a mexer a mão. Isso está comprovado. A parte da mão, você perde realmente, em alguns momentos, o controle. Então, a gente pode definir o riso como os sons vocálicos, onde o diafragma vai se contrair, o coração começa a acelerar, a pressão se eleva e até as pupilas podem ficar dilatadas. A gente pode perceber isso. E como começou todo o estudo do sorriso, do riso? Existe um campo de pesquisa que chama gelatologia, que vem de gelos. Gelos significa riso. Gelos, do grego, era o deus do riso. Gelos, o deus gelos. Aí a gente colocou para o lado mais latino, a versão latina é risos, mas vem de gelos. Por isso que a gente também tem a risoterapia. Terapia do riso, tem a ioga do riso. Eu sou muito fã da ioga do riso. E gelos era amigo de comos. Comos era o deus da festa. Então, veja, o deus do riso, na Grécia Antiga, era amigo de Deus comos, que era o deus da festa. E comos era o copeiro de Dionísio. E todo mundo sabe que Dionísio era o deus do vinho. Então, tem muita gente que associa tudo isso. Festa, riso e vinho. Mas isso aí é da mitologia grega. Mas só para mostrar de onde veio tudo isso. Certo? Então, a partir desse momento, a gente começa a entrar realmente dentro da neurociência. Porque tudo que eu vou falar para vocês, a neurociência está muito colocando pelas pesquisas que são realizadas. Dentro da felicidade, dentro do cérebro, o que a gente observa? Sempre que a gente está no momento de riso, a gente está potencializando muito as emoções positivas. Nós temos dentro da psicologia positiva as emoções positivas e as emoções negativas. As emoções negativas, elas limitam os nossos pensamentos e as atitudes também. É isso que a gente está passando muito nesse momento difícil de pandemia. As emoções negativas começam a paralisar a gente. E nós temos dentro do nosso corpo uma biofarmácia, que eu sempre falo. São várias substâncias, neurotransmissores, hormônios, entre outras coisas, que vão promover e expandir as possibilidades que nós temos de fazer alguma coisa. A gente pode ser mais criativo, mais aberto a novas ideias, recursos intelectuais, tudo isso aí através das emoções positivas a gente vai expandir. Então a gente vai focar muito nas emoções positivas. O sorriso está muito aí. Então para entrar, o riso e as relações humanas. Para a gente começar. Quando o riso é compartilhado, ele vai unir as pessoas. Eu sempre digo que nesse momento de pandemia, por exemplo, ele vai aumentar realmente até a intimidade. Todo mundo sabe que eu sou fã do abraço. E eu sou uma das pessoas que mais tenta promover o ato de abraçar. Mas nesse momento a gente não pode abraçar. No momento de pandemia a gente não pode. E até depois, na volta da nova realidade que a gente vai viver, a gente vai poder passar por muito tempo. Então o que a gente faz hoje? Eu digo que o sorriso da gente é o nosso abraço. Então já que eu não posso abraçar hoje, o meu sorriso é meu abraço. Aí teve até uma pessoa que falou comigo uma vez, ah Bruno, mas se a gente estiver usando máscara, hoje, se você não pode abraçar, você vai sorrir. E se você estiver usando máscara, o seu sorriso vai ser com o seu olhar. Já reparou que tem pessoas que têm o dom de sorrir com os olhos? Então hoje a gente tem que aprender também a sorrir com os olhos. E tudo isso vai contribuir para a felicidade. Então eu coloquei aqui de forma bem geral que a gente vai fazer tudo em um destrinchado. O sorriso vai aliviar os estresses, melhorar o sono, aumenta a imunidade, combate depressão, alivia dores. E a partir também do momento que você rir, você também vai aumentar toda aquela parte criativa que você tem. Todo mundo aqui é criativo. Então a gente vai ver isso também. Dentro dessa perspectiva, o riso, eu percebi que era muito importante a gente colocar logo o lado emocional. Tem uma frase de Madre Teresa de Kockitá que diz, toda vez que você sorrir para alguém, é uma ação de amor. E tenha certeza disso. O sorriso sincero, o sorriso de um agradecimento, de um gesto de compaixão, de solidariedade, é uma ação de amor. Então sorrir vai diminuir as emoções negativas que eu já falei para vocês, vai aliviar a tensão, porque você vai ficar tão relaxado, eu vou dizer lá na frente, várias substâncias que você vai liberar. Uma delas que a gente vai liberar muito é a endorfina. Então você fica relaxado durante 45 minutos. Tem uma pesquisa que diz que um minuto de riso que você tem, que você promove, você fica 40 minutos depois sobre os efeitos do sorriso. Então sorrir. O que você vai liberar aí? Serotonina, endorfina, e vão trazer uma sensação de bem-estar. E está comprovado que esse prazer e essa alegria vão diminuir o risco de depressão, ansiedade e estresse. três coisas que nós estamos muito propensos nesse momento, ainda mais, né? O nível de ansiedade subiu muito, o nível de depressão subiu muito, muitas pessoas com estresse, por conta do momento que a gente está vivendo. A gente não sabe como vai ser o amanhã. E o viver hoje está muito difícil. Então a gente vai observar isso também. Dentro dessa perspectiva, eu coloquei aqui toda essa tempestade aqui de informações, mas a gente vai ver tudo detalhado. Então, rir é o melhor remédio? É uma pergunta que eu escuto muito. Olha, pode não ser o melhor remédio, mas é um dos melhores. Então o corpo humano pode chegar a movimentar até 80 músculos. É praticamente uma atividade física. Reduz o estresse, promove a queima de calorias. Veja, tem gente agora que vai querer rir, é doidado, né? Muita gente com sedentária, vamos rir. Rir queima caloria. Melhora a qualidade do sono, tem toda a parte de oxigenação, né? Induz a criação de laço entre as pessoas. Vai mexer com o cérebro, garganta, coração, perna, tudo. Retarda o aparecimento de rugas, minha gente. Veja, é um botox natural. Rir. Então fazer aquela ginástica facial, quando você rir, você está retardando o aparecimento de rugas. Fortalece o abdômen. Eita, Bruno, vamos fazer abdominal rindo. A gente vai ver que fortalece. Melhora a circulação também do sangue e melhora a respiração e digestão. Estimula a criatividade e também fortalece o sistema imunológico. A gente precisa muito nesse momento. Então, a partir daí, eu enumerei, certo? De 1 até, acho que 450. É não, estou brincando. São alguns pontos que eu coloquei só para a gente perceber. Então, tudo começa com a liberação de endofina. São sorrir, libera substâncias químicas associadas ao bem-estar. Por exemplo, endofina. Mesmo que você faça aquele sorriso falso, chegar na frente do espelho e fazer esse movimento, o sorriso falso já vai movimentar o rosto, os ossos, os nervos, e aí já vai começar a liberar a substância química que eu estou falando, que é a endofina. Então, a endofina começa a promover aí uma sensação positiva, que em geral você vai ter um bem-estar físico e mental. Então, o riso, o cérebro não vai distinguir que você está rindo de verdade ou de mentira. Então, fazer aqueles momentos de risada, sabe aquela risada na frente do espelho, o seu cérebro não está percebendo se você está rindo de verdade ou de mentira. Então, até o riso falso, ele faz bem, certo? Então, a partir daí, sorrir também estimula o sistema imunológico. Então, a mesma endofina que estimula lá, né, essa sensação de bem-estar, também vai estimular o sistema imunológico, vai reduzir o estresse, aumenta o número de células de defesa e de anticorpos que vão começar a circular no nosso corpo. Então, com o aumento, né, com a queda, melhor dizendo, do nível de hormônios, como, por exemplo, o cortisol e a adrenalina que fica circulando, né, você vai ter um aumento aí das células de defesa. Então, quando a gente ri, a gente vai atingir o sistema nervoso parasimpático e o sistema nervoso parasimpático vai fazer toda essa modificação. Primeiramente, né, ele vai tentar aí diminuir o nível de cortisol que você está no corpo, ou seja, o hormônio está muito ligado aí ao estresse. E de forma concomitante, você vai ter aí o aumento do número de células de defesa. A gente vai ter aí um equilíbrio na saúde. Continuando ainda dentro do sistema imunológico, o riso vai promover o aumento e número também e atividade de células que são chamadas natural killer. Células T. Eu costumo dizer que as células T são as células fofoqueiras. Que células fofoqueiras são essas? Então, ela é que vai avisar quando a gente está sendo invadido, por exemplo. Aí a célula T fala para a célula B e a célula B vai e começa o quê? Vamos liberar anticorpo. Então, ocorre um aumento, por exemplo, de anticorpos da classe IGA. Além da diminuição de cortisol que eu já falei. Tudo isso aí comprovado cientificamente. Essa célula T está relacionada à resposta imune a agentes microbianos diversos. E o anticorpo IGA são os principais responsáveis pela imunidade, por exemplo, das mucosas. Mucosa que a gente está envolvendo aí muito hoje no tempo de pandemia, nariz, olho, boca, entre outros. Então, a diminuição que a gente observou do cortisol que está relacionado ao estresse confere aí um aumento da resposta imune do organismo. Então, porque o cortisol vai inibir algumas substâncias que têm um efeito direto com a resposta imune. Então, a gente precisa. Aí já foi uma pesquisa que foi feita em 2012. Então, veja, ninguém vai agora rir do mesmo jeito, né? Depois que observar que quando você rir tem tudo isso acontecendo dentro do seu corpo. E na tua boca? Na sua boca e nas lágrimas também ocorre alguma coisa porque você rir. Na sua boca, na saliva e nas lágrimas elas passam a ter uma maior quantidade de imunoglobulina. E a imunoglobulina elas vão combater as infecções virais e bacterianas. Então, a saliva e a lágrima elas vão promover a hidratação das mucosas. Se está com um maior número maior quantidade de imunoglobulina vai prevenir infecção. Então, lágrima e secreção nasal produzida enquanto a gente ri. Eu não sei vocês, mas tem gente que ri que vai-se embora na risada. Tem gente que chora de rir, né? Então, tem gente que se contossa e chora. Aquilo ali que você está liberando até o nariz entupido que muitas pessoas ficam depois que riem muito, né? Você também está promovendo aí um aumento da defesa do corpo. Tem outra pesquisa que foi em 2011 que mostra que quando a gente faz a contração do músculo zingomático vai estimular o timo e o timo vai produzir, aí vai começar a secretar timosina que é uma proteína que vai regular a produção de células T. É como se a gente fizesse uma massagem no timo e diz ao timo o timo produz mais timosina e produzindo mais timosina você vai ter uma maior quantidade de células T. Lembra da célula T que eu falei? que é a célula fofoqueira quando alguém invade o nosso corpo ela que vai espalhar a notícia para o corpo inteiro para a gente começar a lutar contra o processo de infecção. Então dentro dessa perspectiva do imunológico a gente também pode falar do neuroendócrino. Então teve um estudo com um eletroencefalograma que diz que mostrou que o riso vai promover uma excelente coordenação entre os hemisférios cerebrais. Então essa situação de funcionamento que a gente observa enquanto você ri. Então foram feitas as pesquisas essa daí foi de 2008 que mostrou isso. Então comprovado também. Dentro da prática do riso também como eu falei a gente vai liberar a serotonina e endorfina a serotonina vai estimular os batimentos cardíacos o início do sono e aquele sentimento também que a gente pode ter até de querer lutar contra as coisas de afuga e também contra a depressão. E a endorfina que eu já falei já está comprovada ela tem um fator analgésico é um calmante natural e que vai aliviar a sensação de dor. Em 2003 já foi comprovado isso. Então ri é remédio se a gente for olhar desse ponto de vista é porque a gente vai liberar várias coisas do nosso corpo que vão promover a saúde integral. por exemplo a endorfina que como eu falei um minuto de riso você vai ter 45 minutos de efeito de endorfina no seu corpo e a gente por exemplo vai prevenir ou diminuir a dor. Então endorfina vamos liberar a endorfina e também vai promover o aumento da produção de catecolominas que são compostos químicos que vão não só estimular a produção de serotonina que eu já falei como também aumentam a produção de adrenalina a níveis que estimulam o estado de vigília e memória. Isso é bom por quê? Porque tem muita gente nesse momento que está com dificuldade para estudar. Bruno eu não estou me concentrando Bruno eu não estou conseguindo raciocinar direito então quando a gente ri depois de momentos por exemplo de yoga do riso você vai estar muito mais apto emocionalmente para começar a pensar a fazer algo então quem está estudando quem está estudando para concurso quem está aproveitando esse momento para estudar para ler você vai aproveitar muito mais esse momento a partir do momento que você tem esse momento de riso então vai na frente do espelho ri que nunca conheceu vai lá olha yoga do riso você vai ver que vai revolucionar a sua vida depois a gente fica até molinho então tem várias coisas tudo que eu falei isso aqui está comprovado tem até uma pesquisa da yoga do riso que mostra que foi aplicada em um abrigo para idosas foi uma revista de psiquiatria se eu não me engano 2011 e as idosas a depressão diminuiu então veja um grupo fechado que estava em isolamento as idosas a yoga do riso fez uma mudança gigantesca e a depressão diminuiu muito nesse grupo que foi estudado dentro também dessa perspectiva quando você vai diminuir o cortisol que é o hormônio do estresse embora a gente precise do cortisol e da adrenalina necessário para a homestasia do corpo secreção elevada de cortisol e adrenalina vai comprometer o que? a defesa do organismo então a gente precisa perceber o limite a gente não vai se entregar por exemplo há um momento que a gente está vivendo estou em casa estou passando por usamento social estou vendo muitas pessoas morrendo muitas pessoas que estão passando dificuldade mas o que pode motivar a gente eu vou falar lá na frente a gratidão e a solidariedade então você praticar o riso ainda ajudando o outro e agradecendo por tudo que a vida está lhe dando você vai conseguir enfrentar e ressignificar esse momento que você está passando a gente vai ver lá na frente também então dentro da sua perspectiva o sorriso também alivia a tensão física e o estresse uma boa risada como eu falei um minuto você fica 45 minutos depois levinho levinho para quem sofre de dores crônicas por exemplo as endofinas liberadas pelo sorriso são uma ótima forma de você conter a dor então aliviando tensão por exemplo uma coisa que eu estou tentando muito para quem tem doenças reumáticas para promover muitos momentos de riso isso é muito importante então para o coração o que o coração faz o coração faz não o que o coração pode ser ajudado com riso quando a gente está rindo o fluxo sanguíneo aumenta melhora a função dos vasos o que nos protege contra problemas cardiovasculares então um estudo que foi realizado pela universidade de marilândia quando a gente está rindo os vasos vão se dilatar e a gente vai aumentar o batimento cardíaco ele vai se acelerar fazendo com que mais sangue circule pelo organismo consequentemente a gente vai ter o que? uma maior oxigenação dos tecidos e a diminuição o que? da pressão arterial isso aí teve uma aluna minha que a gente fez a pesquisa no hospital das clínicas e gerou a dissertação de mestrado dela eu vou mostrar pra vocês diminuiu aí a pressão arterial não é conversa não disse me disse não é realidade então o que a gente pode ver também pro coração? teve outra pesquisa na universidade lá na Califórnia nos Estados Unidos e afirma que o riso pode reduzir o risco de doenças cardíacas então o que a equipe fez? dividiu separou em dois grupos pessoas que tinham sofrido infarto e que estavam com cuidados médicos então um grupo assistia vídeos de humor durante 20 minutos e o outro grupo não assistia vídeos de humor o grupo que assistia vídeos de humor eu queria estar nesse grupo aqui se eu estivesse fazendo parte da pesquisa o grupo que assistia vídeos de humor após um ano o grupo apresentou uma queda de 66% nos níveis de proteína C reativa proteína C reativa é um grande marcador inflamatório e o grupo que não assistia ou seja aqueles que não estavam rindo a proteína teve uma queda de 26% então quem estava rindo 66% e quem não estava rindo 26% então aí diminuiu o número os níveis de proteína C reativa circulante outra pesquisa também que foi lá na Califórnia que dá boas risadas podem aumentar os níveis do colesterol bom o HDL que muita gente sofre aí para tentar normalizar assim os níveis os pesquisadores acompanharam 20 pacientes que eles tinham diabetes e que tinham altas taxas de LDL o chamado colesterol ruim então metade desses pacientes continuou só com tratamento padrão tomando medicamento tudo certinho mas a outra metade além de tomar medicação também começou a assistir filmes de comédia o que aconteceu os pacientes que só estavam só tomando remédio o nível de HDL subiu 3% e aqueles que estavam assistindo vídeos e rindo subiu 26% então o nível de HDL subiu só em você ri então quando eu falo que o riso melhora até o colesterol tem gente que não acredita mas melhora claro tomando medicamento também vocês viram aí que os dois grupos estavam tomando medicamento e continuando para o coração a gente vai ter uma melhor oxigenação a pressão a gente viu aí que vai diminuir que ela fica regularizada a maior oxigenação também vai diminuir aí os riscos de infarto entre outras coisas por conta da circulação a duração e a intensidade também do riso a partir do momento que você vai diminuindo e vai parando de rir você também vai tendo uma diminuição aí da pressão arterial então rir é muito bom melhor bom para o coração outra pesquisa que foi feita também lá nos Estados Unidos na escola de medicina lá nos Estados Unidos dá boas risadas também pode diminuir como eu falei a pressão arterial eles também pegaram 20 voluntários saudáveis não fumantes com a média de idade de 33 anos eles assistiam primeiro um trecho de um filme que causasse estresse um filme agoniante né e 48 horas depois eles assistiam um filme de comédia então antes de assistir a cada filme os voluntários ficavam em jejum e iam submeter aos testes para saber como os vasos sanguíneos respondiam aos a súbitos aumentos de fluxo de sangue então o estresse o momento do filme de estresse reduz o fluxo de sangue em 35% e aqueles que estavam assistindo o filme de comédia que davam risadas né o fluxo fez com que o fluxo aumentasse 22% né reduzindo aí a pressão arterial então a gente observou essa diferença rir assistindo né sistema respiratório o riso também vai acelerar a respiração que vai promover a maior absorção de oxigênio pelos pulmões e a gente vai liberar por essa maior ventilação pulmonar uma maior quantidade de dióxido de carbono né então essa prática promove um aumento da tonicidade pulmonar porque a gente não está sabendo rir até quando a gente está com ansiedade muitas vezes a gente não consegue respirar né a gente fica a gente não sabe então o riso funciona como exercício que vai favorecer aí aquele relaxamento muscular então tem pesquisa que mostra que o relaxamento dessa musculatura promove a respiração diafragmática que muitas vezes a gente costuma também chamar de respiração consciente né que a gente não percebe né quando a gente respira normalmente a gente respira de forma incorreta então quando a gente está estressado a gente não está levando para o nosso cérebro aquilo que ele mais precisa no momento que é o oxigênio então quando a gente ri aquela gargalhada né tem gente que ri 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 mesmo que chega até a fazer xixi nas calças né e depois fica com dor cheio de dores porque a gente começa realmente a trabalhar toda essa parte respiratória e a parte é como se fosse uma fisioterapia respiratória né é muito bom deixa eu ver depois né tem o que é que ele vai fazer no sistema digestório eu costumo dizer que quando a gente ri a gente está fazendo uma massagem na parte abdominal então promove realmente teve uma pesquisa em 2007 que mostrou isso essa massagem quando a gente ri que a gente faz essa pressão né na parte abdominal a gente melhora a digestão eu já vi pessoas isso aí eu não tenho como comprovar mas foram pessoas que disseram que depois que começaram a fazer sessões de riso melhorou até a prisão de ventre então a constipação melhorou a partir mas tem uma relação né ou seja você faz tanto movimento que você acaba estimulando os órgãos foi essa pesquisa aí que mostrou né mostrou que a gente acaba estimulando os órgãos a movimentação dos músculos liso vai provocar o que? uma estimulação de órgãos e que vai levar também a uma produção maior de suco gástrico saliva que vai melhorar por exemplo a digestão nunca você vai rir quem tá assistindo isso aqui vai rir do mesmo jeito né então eu botei até uma foto ali do menino no banheiro rindo porque quem tem prisão de ventre sabe como é difícil né ir pro banheiro então se você for pro banheiro e começar a dar fazer sessões de riso começar a rir enquanto tá fazendo o número 2 ajuda certo então dá uma raizadinha enquanto tiver lá no número 2 que vai fazer toda uma massagem né pra estimular aí e você sair feliz do banheiro o sistema muscular também após um minuto como eu falei você vai ter 45 eu sempre tô repetindo isso sabe por quê? um minuto minha gente o dia tem 24 horas você vai ter um minuto pra dar uma gargalhadinha então dá leva essa contração de praticamente todos os músculos faciais quando você rir tem pesquisa que diz ah foi tantos músculos foi tantos... não todos os músculos faciais vão se movimentar promovendo o quê? uma tonificação da musculatura então gente rir acaba sendo como eu falei um botox natural então os pesquisadores afirmam que o riso pode ser a chave por exemplo pra saúde de idosos que não conseguem fazer atividade física então uma coisa que a gente trabalha muito até na disciplina de felicidade quando a gente vai pra fazer visita a abrigos é estimular o riso porque muitas senhoras o abrigo que a gente vai não pode ficar em pé não pode fazer atividade não pode brincar mas elas podem rir então o estímulo através do riso promove também a chave pra gente ter essa saúde integral sempre eu tô falando muito disso a parte integral e também vai aumentar a autoestima então a autoestima vai lá pra cima a parte das emoções positivas que eu falei compartilhar um sorriso também gera relações de confiança não sei vocês mas quando a gente tá no meio do mundo viajando que a gente não conhece as pessoas só o fato de você chegar junto da pessoa e dar um sorriso um gesto afetivo as pessoas já olham pra você diferente eu faço muito isso com criança quando eu tô no supermercado aí eu vejo uma criança dar um sorriso a criança devolve ela olha desconfiada mas depois ela devolve o sorriso então diversas pesquisas provam que ao sorrir você automaticamente gera mais empatia e confiança nas pessoas que estão à sua volta de vez de você chegar é como falou Thalita Thalita Rick só Thalita como já foi dito aqui antes Thalita quando chega na Secretaria de Saúde já chega rindo o nosso sorriso e o sorriso no rosto do que uma pessoa que já chega toda fechada então a gente precisa ressignificar aqui ó aqui eu coloquei uma imagem é da Yoga do Riso viu então sorrir ajuda a resolver conflito ajuda minha gente né só quem passou por uma sessão de Yoga do Riso sabe o que eu tô falando então no trabalho na família na faculdade na igreja não interessa onde for o riso ajuda na resolução de conflitos que antes né se apresentavam como rígidos pesados ou a gente até pensa que nunca ia mudar então a característica né solta e transitória do sorriso nos ajuda a olhar para a vida com menos peso né quando a gente tá sorrindo a gente fica muito mais resiliente por exemplo então até o que Shakespeare de mais fria da espada então né não devolvo mal com mal até o que Shakespeare de mais fria da espada então né não devolvo mal com mal não devolva uma agressão com agressão né então muitas pessoas até me agride né trânsito quando alguém xinga no trânsito não sei o que que olha não sei o que aí eu olho para a pessoa e começo a rir a outra pessoa pode até pensar que eu tô debochando mas não a gente só na vida só tem o que devolver o que a gente tem de melhor então bora rir o que atrai mais pessoas perto de você com certeza porque quando a gente tá sorrindo a gente vai é um imã então segundo pesquisa as pessoas ficam mais atraentes quando sorrindo então um dia que você não tivesse sentido muito atraente né então olha você tá se sentindo em uma pessoa né mais feia do mundo né chega assim na frente do espelho e diga lindo e dê um sorriso a gente precisa dar um sorriso primeiramente pra gente né antes de dar um sorriso pra outro tem que sorrir pra gente então faça esse experimento a gente precisa dar um sorriso primeiramente pra gente né antes de dar um sorriso pro outro tem que sorrir pra gente então faça esse experimento sai um dia na rua sem mostrar os dentes para para ninguém E você vai ver como as pessoas vão lhe olhar. Essa foto aqui, que eu botei, mostrei para vocês, eu tirei faz muito tempo, minha gente. Eu acho que foi em 2010. Veja, 10 anos atrás. Foi em 2010, eu tinha acabado de sair do Hospital das Clínicas de uma ação como palhaço. Eu também sou palhaço de hospital. Ainda estava com o rosto meio branco aí. E saindo daí, eu fui dar aula. Quando eu estava nessa intervenção, essas duas crianças, elas brincaram comigo, eu como palhaço, e depois, quando eu terminei a intervenção, eu saí. E quando eu saí, eles dois, no corredor, olharam para mim. E o de camisa vermelha disse, eu quero tirar uma foto com você assim, de cara limpa. Aí eu disse, minha gente, é um pequeno adulto, né? Aí eu disse, tá certo, vamos tirar. Aí o outro de camisa azul disse, e por que a gente tem que rir enquanto está tirando foto? Aí o de camisa vermelha disse, a gente tem que rir na foto porque a gente vai mostrar com o dente o que a gente está sentindo no coração. Gente, depois que eu escutei isso, eu me senti na frente de um grande filósofo contemporâneo, né? Essa minha cara é cara de pânico, porque eu estava ali me segurando para não chorar, né? Então eu estava me segurando. Gente, não tem, não tem dinheiro que pague isso. Olha o sorriso dele. Ele disse que quando a gente mostra os dentes, nós estamos mostrando aquilo que o coração está sentindo. Eu escutei isso de uma criança. Em 2010, nunca mais me esqueci. Está aqui, ó. O menino hoje deve estar maior do que eu. Então, um sorriso vai atrair pessoas para você? Vai. Essa primeira foto aqui, eu estava de homem de ferro, no Hospital das Clínicas, e eu fui, quando eu cheguei nessa enfermaria, vestida de homem de ferro, a mãe gritou, e ele começou a gritar também. Aí eu, eita, não agradei não, saí. Quando eu saí, a mãe gritou, venha, venha. Quando eu entrei nessa enfermaria, essa criança aqui, ela estava com a camisa do homem de ferro, um boneco do homem de ferro, e uma sandália do homem de ferro. E de repente, quem entra na enfermaria? O homem de ferro. Até eu saí e deu um beijo, e sorriu para mim. O sorriso dele foi um sorriso de agradecimento, que a gente também mostra agradecimento para outra pessoa através do sorriso. Essa segunda foto, eu fui, a primeira expressão que ela fez, foi do sorriso. Sorriso é uma resposta, até no momento de adversidade. E nesse momento aí, quem começou a chorar foi a mãe. A mãe estava chorando, mas o choro era de alegria. Ele estava muito triste. E quando eu cheguei, estava vestido de ulde, de Toy Story, a mãe dele disse, ah, ele não vai rir não. Aí eu, para a gente arrancar um sorriso de alguém, não precisa ser engraçado. A gente precisa, chorar foi a mãe. A mãe estava chorando, mas o choro era de alegria. Ele estava muito triste. E quando eu cheguei, estava vestido de ulde, de Toy Story, a mãe dele disse, ah, ele não vai rir não. Aí eu, para a gente arrancar um sorriso de alguém, não precisa ser engraçado. A gente precisa, ser apenas um outro ser humano. E ali eu percebi que ele era torcedor do esporte. Olha o bom gosto, torcedor do esporte. Aí ele é torcedor do esporte, e eu entrei por aí. Aí eu comecei a falar para ele como era torcer para o esporte, e ele pegou, mostrou que estava com a camisa, e ele começou a sorrir. Então a gente tem que potencializar nas pessoas aquilo que elas têm de melhor, aquilo que motiva elas. Mas não assim, né, gente? Se ele fosse do Náutico, do Santa Cruz, eu ia motivar também. Mas como ele era do esporte, a coisa estava melhor. Então foi mais fácil motivar ele porque ele era do esporte. E tem quem é do Santa Cruz e do Náutico para me matar. Foi mais fácil motivar ele porque ele era do esporte. E tem quem é do Santa Cruz e do Náutico para me matar. O sorriso, né, também o sorriso interno é o melhor remédio da mente também. Veja a foto que eu coloquei aqui dessa senhora. Ela não está mostrando a boca. A gente pensa que só vai rir mostrando a boca, mas ela está sorrindo com os olhos. Então a gratidão nos faz sorrir internamente. Então em vez de jogar, de culpar, né, de se culpar, de culpar os outros, de se estressar, de lutar, de sofrer, né, o que acontece se você experimentar sorrir para toda a sua confusão interna e externa, né? Então a gente precisa. Não precisa nem sorrir de forma física visível. O sorriso interno, né, a gente está sorrindo a partir do momento que a gente começa a potencializar dentro da gente aqueles três A's que eu falei. O autocontrole, o autoconhecimento e a autoconfiança. Então o sorriso interno já basta para aliviar as questões da mente. A gente precisa rir internamente também. Então aqui é aquilo que eu coloquei para vocês, ó. Saiu no Diário do Pernambuco, que é o sorriso como remédio realmente para a mente. Essa aqui é uma ex-orientando a minha, mas uma grande amiga, atual amiga, enfermeira, né, e a pesquisa dela do mestrado foi palestroterapia traz impactos positivos no tratamento do paciente renal crônico. Ela fez sessões de palestroterapia com pacientes que estavam fazendo hemodiálise. Então as ações de palestroterapia e efeitos da variação fisiológica em pacientes renais em hemodiálise. Sibeli Lopes, né, uma grande amiga que foi minha aluna de mestrado. Comprovou o quê? Que a frequência cardíaca apresentou o resultado de diminuição após a ex-forço do corpo e diminuiu a frequência cardíaca. Ela testou os sinais vitais. Melhora e diminui a frequência cardíaca. Ela testou os sinais vitais. melhora do humor, né, que a gente viu em 12,5% dos pacientes. Diminuição da ansiedade e tristeza associada, por exemplo, por estar internada. Então, isso foi no hospital das clínicas aqui, pertinho da gente. Outra pesquisa que foi, essa daí eu publiquei, que é a figura do palhaço no ambiente hospitalar na perspectiva do estudante de medicina. eu foquei muito no estudante, mas também observando os pacientes acompanhantes. O que foi que eu comprovei através dos dados? 95% dos pacientes aceitavam a presença do palhaço e do sorriso no ambiente hospitalar. 92% dos acompanhantes, que muitas vezes até o acompanhante está pior, na situação muito pior do que o próprio paciente. 75% dos profissionais de saúde dos setores aprovam, porque tem gente que não gosta de palhaço. A gente observa também a diminuição da ansiedade, relações mais humanizadas e dentro da formação do profissional de saúde, um aumento das considerações relacionadas ao se colocar no lugar do outro. A gente viu muita coisa relacionada à empatia e compaixão. Teve até pai e mãe, por exemplo, de estudantes que fizeram parte da pesquisa que ligaram para mim perguntando o que foi que eu tinha feito com o filho, porque o filho estava mais tranquilo e estava rindo mais em casa. Eu não fiz nada. Eles que fizeram. Ou seja, eles se entregaram para o papel terapêutico do sorriso. Tudo isso no hospital. Esse aqui sou eu, ou seja, o outro de mim. Aqui é o outro de mim. Aqui foi no hospital do câncer. E essa menininha ela me ensinou em três horas mais ou menos que eu passei no hospital para uma vida toda. O sorriso dela não sai do rosto. E ela, no tratamento de câncer, ela poderia ter todas as opções do mundo, motivos do mundo para ser pessoa mais infeliz do mundo. mas ela me deu grandes lições que a gente precisa apesar de tudo que a gente vive apesar de todas as dificuldades não tirar o sorriso do rosto promover o sorriso do rosto mas não ver a felicidade como uma meta uma coisa que a gente deve buscar de forma exacerbada. não, mas durante a nossa caminhada construir e promover essa felicidade. Felicidade não é o ponto final felicidade é o caminho que eu faço até alcançar aquele meu propósito. Por outras, a gente acaba movimentando 12 músculos faciais então uma risada e da gargalhada aquela gargalhada que você se joga no chão mesmo você vai ter 24 desses músculos se movimentando e quando a gargalhada que você se joga no chão mesmo você vai ter 24 desses músculos se movimentando e quando a gente conversa e da gargalhada ao mesmo tempo a gente vai ter 84 músculos em média se mexendo ao mesmo tempo. Todo exercício facial vai esticar a pele retardando aí o aparecimento de rugas então vai ter muita gente aí utilizando que está pensando em botar botox vai deixar o botox de lado e vai começar a rir promover o riso. Era isso que eu tinha para falar para vocês não sei se eu me expandi demais mas eu procurei resumir tudo aquilo que a ciência tudo aquilo que as universidades que as pesquisas de várias pessoas estão mostrando sobre o sorriso sobre o riso sobre esse ato tão humano que expressa tanto a nossa humanização que é o sorriso que você não deixe de rir faça os outros felizes e seja feliz também. Então era isso Thalita que eu tinha para falar espero que as pessoas nesse momento de dificuldade que a gente está passando promovam o riso como eu falei pode não ser o melhor remédio mas que é um dos melhores é principalmente para um momento difícil que a gente está passando Nossa muito muito obrigada doutor Bruno tem sido sempre maravilhoso conversar com você e o quanto que a gente compreendeu que tem muita ciência tem muita pesquisa que comprova os benefícios do riso eu sinceramente nem imaginava prisão de ventre botox gente agora a gente vai economizar um bocado só dando risada mas assim Suelen que está com a gente no apoio técnico ela ela fez essa proposta no início eu acho que fica bem legal a gente poder abrir o microfone de quem desejar certo então quem desejar fazer um comentário uma pergunta aí Suelen vai ajudar a gente talvez a própria Suelen queira começar com uma pergunta ou um comentário né Su mas antes disso eu queria registrar aqui a gente está com Gabi e Sandro do Yoga do Riso olha aí Sandro e quem é voltado também para falar eu acho que tem uma foto na apresentação tem eles pronto e o doutor Fuad ele é de Tocantins de Gurupi certo ele estava com vergonha de falar aqui mas eu vou falar ele é uma referência é um oftalmologista mas a gente chama ele de oftalmologista da família é um parceiro enorme assim em muita atividade que a gente desenvolve eu conheci ele através de um curso de gestão de programas de residência em saúde e tem sido uma referência nos programas de residência em Tocantins né e ele já expressou aqui a vontade doutor Bruno de lhe convidar para alguma web com o pessoal de Tocantins tá então pronto assim vamos ver se o doutor Fuad também quer falar ele gosta muito de filosofia tudo que é sua área assim ler todos os idiomas viu hebraico aramaico tudo é um oftalmologista diferenciado mas vamos lá então abrir para pergunta eu vou ler alguns comentários que a gente recebeu e quem quiser falar escreve aqui no chat por favor que Suelen vai ajudar a gente tá bom Silvana que é aqui ela faz parte aqui da gestão da atenção primária da SES é a referência de práticas integrativas ela disse assim já sabia que o riso o bom humor fazia bem a saúde mas agora com todo esse embasamento científico isso fortaleceu muito mais né essa em acreditar que o sorriso faz faz muito bem para a nossa saúde né é um podemos dizer assim no conceito de promoção da saúde que faz parte né da promoção da saúde Renata Renata acredito que seja Renatinha nossa colega que a gente se encontrou lá no evento do dia 31 de dezembro do Mais Amor né ela escreveu aqui Renata que é da área ela é doutoranda de educação é professora da rede municipal né de Recife ela escreveu assim e para quem está com depressão ela fez uma pergunta assim né eu vou fazer um bloquinho tá doutor Bruno aí a gente por enquanto tem essa pergunta da Renata a Sandra escreveu o sorriso ajuda a aumentar os níveis de colesterol bom o HDL no sangue ela pergunta na verdade se ajuda o riso aumenta a autoestima e o autoastral e pode ajudar a diminuir o sofrimento de internação e deixar as pessoas mais confiantes eu acho que a gente podia parar até essa pode ser e depois a gente continua se vai abrir ou continua lendo fique à vontade o de Renata né que ela perguntou em relação à depressão então teve uma pesquisa que eu mostrei que foi de uma revista de psiquiatria e que eles avaliaram com idosas eu sempre cito muito esse e foi com yoga do riso eu cito muito isso porque eram idosas que estavam confinadas ou seja dentro de um abrigo para idosas e observou que a yoga do riso diminuiu o número que tinha de senhoras com depressão então isso aí está comprovado aí se a gente for para as outras pesquisas que vão para o campo da neurociência se o riso faz com que a resiliência aumente então vai fazer com que você tenha um aumento do propósito de vida aí ligando com aquela primeira web palestra que a gente fez da felicidade quando a gente promove a felicidade da gente a gente está promovendo um propósito então quando eu tenho um propósito eu vou caminhar até chegar naquele propósito então o que a gente coloca assim que o propósito é flexível e quando a gente tem propósito é quando a nossa resiliência aumenta e teve pesquisa que mostra também que até a mortalidade por outras doenças diminui a gente observou aí até a parte cardíaca as pesquisas que eu citei para vocês então nesse momento quando você ri você está promovendo a aceitação e uma autoaceitação que vão levar aí a propósito de vida então rir você tem uma aceitação rir até do que não tem graça então eu estou rindo gente e quando eu falo de filme eu assisto a maioria dos filmes que eu estou assistindo é tudo filme de comédia tem filme que eu já assisti três, quatro, cinco vezes e eu estou rindo da mesma piada e dá eu estou rindo da mesma coisa então você encontra esse propósito mais adaptado você fica você fica mais criativo porque quando a gente está nesse momento que a gente está passando a gente começa a ter o desespero e tem muitas pessoas com desesperada eu costumo dizer que o desespero é a presença do sofrimento sem a presença de um propósito então esse é o desespero então aquele medo que a gente passa no primeiro momento da pandemia que é natural o medo faz parte da vida da gente como a tristeza também faz parte mas a gente a partir do momento que você rir que eu não quero também ser assim promover uma positividade tóxica vamos ser felizes o tempo todo não tem gente que não quer ver nem notícia ruim mas infelizmente está acontecendo notícia ruim então dentro desse campo o riso faz você ter essa consciência do que está acontecendo de bom e de ruim então para quem está num momento de depressão com todo acompanhamento que você pode fazer com um profissional e tem várias pessoas a pessoa também está sendo acompanhada por um profissional isso é muito importante até para ter aquela transferência aquela troca com o profissional da experiência do riso na sua vida como uma pessoa que tem depressão então duas coisas que eu aconselho procurar um profissional da área de saúde mental um psicólogo um psicanalista um psiquiatra e promover o riso a outra pergunta foi do HDL não foi? do HDL está comprovado teve a pesquisa que mostrou que esses dois grupos que foram analisados aquele que tinha um momento de riso o LDL diminuiu e o HDL subia então foi comprovado também claro eles também estavam tomando medicamento mas sempre tem esse grupo controle mas os que estavam tomando medicamento estavam seguindo todas as orientações médicas e não estavam rindo tinham evolução mas a evolução não era tão grande como aquelas pessoas que estavam rindo certo obrigado tem tem vários comentários tem gente também querendo falar vou só passar mais alguns comentários e eu acredito que a primeira pessoa que pediu para falar foi a Silvana né então Silvana se você tiver alguma dificuldade pode pedir ajuda à Suelen mas daqui a pouco a gente já libera tá bom aliás Suelen já liberou você só vai precisar mesmo clicar no microfone o Wilson referiu assim quanto conhecimento enriquecedor gratidão Bruno pela partilha me sinto cada vez mais empoderado como líder de yoga do riso e ser humano muita gente está parabenizando tá doutor Bruno a Sandra para a Rosani e a Silvana que pediu a fala né vamos então abrir para ela ela disse que maravilha de apresentação com muita sensibilidade e empatia adorei virei fã então vamos abrir para a Silvana que foi a primeira que pediu para falar aí Silvana no finalzinho da tua tela vê se consegue clicar no microfone para permitir enquanto você vai fazendo isso eu vou lendo outros tá Rosiane também colocou excelente palestra excelente trabalho extremamente grata oi fica à vontade Silvana ai Bruno que alegria por ter participado dessa apresentação viu muito bom como eu disse no comentário virei fã porque uma das coisas das práticas integrativas eu venho falando sempre são pessoas que querem dados científicos né por que que a auriculoterapia funciona por que que o reiki funciona por que que como isso vem se destacado e a gente tem inúmeras inúmeras posições científicas né e conta fatos não argumentos é o que eu sempre falo e você eu já sabia empaticamente já sabia de ter lido isso mas você trouxe várias comprovações científicas então eu continuo a dizer conta fatos não argumentos então me senti muito próxima nisso ai porque eu vivo nesse meu trabalho de poder não é que é poder provar porque quem quer se convencer quem quer se convencer se convence eu não tô aqui pra convencer ninguém de nada mas a gente fica sempre batendo nessa tecla né então parabéns foi muito bom a própria voz de Silvana é uma voz que sorri reparou ela tava falando né é uma voz feliz né e é isso Silvana eu acho que a gente eu comecei eu tive contato com essa questão do riso né durante a minha vida toda mas a partir do momento na faculdade eu digo que eu entrei a primeira vez no hospital como palhaço justamente por acreditar foi no dia 12 de outubro de 2000 então tem 20 anos aí né que eu tô nessa nessa caminhada e no início eu sabia que tinha uma modificação por exemplo no hospital que a gente tá muito associando a doença né no hospital mas não tinha comprovação e a gente já vai por essa intuição mas depois que você vê que aquilo que você sabe que tem resultado mas que a gente tem que provocar né promover o número né mostrar números mostrar dados mostrar gráficos aí as pessoas eita é verdade né isso aí realmente faz toda a diferença a gente não precisa provar que depois de um momento que a gente ri a gente se sente bem né mas a ciência quer que a gente prove né então até foi até o que minha orientanda disse do mestrado professor é tão difícil a gente chegar e dizer que vai fazer uma pesquisa dessa porque tem muita gente que não acredita mas você acredita era isso que eu dizia pra ela então só basta você acreditar porque depois que você provar cientificamente aquilo que você acredita as outras pessoas vão passar a acreditar também é verdade é eu vou ler mais alguns comentários mas a gente tem só mais um tempinho se tiver pelo menos mais uma ou duas pessoas que queiram também abrir o microfone tá bom Rosiane foi o comentário que eu tava começando a ler excelente palestra excelente trabalho extremamente grata por este momento de tanta ciência e pesquisa e a doutora Ana Carolina que também é da equipe de gestão da SES ela escreveu que maravilha se eu já sorria agora vai ser propósito olha aí Ana propósito é propósito muito muito bom Samanta ela disse pelo pouco que vi meus parabéns porque ela só conseguiu acessar já no finalzinho mas Samanta fica tranquila que a gente vai publicar a gravação dessa web lá no nosso canal no YouTube tá esse canal que tá aqui ó Tela Saúde SES PE aqui na telinha mas ela disse esse assunto deveria ser bem mais abordado o sorrir é essencial pra vida de todos tanto de quem sorri mas quem vê um sorriso também ah muito legal Samanta muito legal tá vendo ela chegou atrasada foi ela foi foi ela chegou um pouquinho e ela veja e ela pegou o início tá vendo ela falou o que a gente falou no início exatamente ela colocou aqui obrigada mas Samanta você já já tá sabendo do conteúdo né na próxima quem sabe Samanta e Doutor Bruno aqui falando ela falou o que a gente falou no início muito legal né e Gabi Gabriela né Gabi e Sandro do Yoga do Rios eles precisaram sair porque vão fazer uma live agora mas ela deixou grandes amigos ela deixou uma mensagem pra você agradecendo Bruno por todo o esforço que você faz pra aproximar a ciência do bem estar na prática muita gratidão eu também tenho acompanhado alguns trabalhos deles né da Gabi e do Sandro e tem o livro também né que eles publicaram enfim tem muita coisa boa assim embasamento científico da Yoga do Riso eu conheci depois que eu conheci Doutor Bruno aí eu fui ler sobre Yoga do Riso eu não sabia nem que existia assim esse conceito então vamos lá vamos dar um abraço pra Renata porque depois Renata vai me pegar nem falou de mim Renata Renata é concordo aí deixa eu falar também que é uma coisa que quando a gente sorri ou quando a gente tá de bem ou quando a gente promove as coisas boas as pessoas gostam de estar perto na verdade a gente não gosta de estar perto de quem é pra baixo de quem não tá embora que a gente saiba que a gente tem alguns dias que a gente tá assim mesmo né mas a alegria o sorrir mesmo que seja com os olhos mesmo que seja hoje a gente não pode mais dar um abraço mas as pessoas sentem quando você tá passando isso então as pessoas querem estar perto da gente né e como eu quero estar perto eu vou fazer um convite viu Bruno a gente vai querer você no congresso que vai ter de práticas integrativas quando acabar toda esta pandemia a gente vai fazer o segundo seminário estadual e aí a gente vai querer falar com você tá bom vamos embora e aí doutor Bruno são dois convites só nessa web viu só que tem um que é de Tocantins e o outro Pernambuco é Curupi doutor Fuad fala aí não fica com vergonha não mas veja não fica com vergonha não então o Wilson ele disse assim super recomendo todos os cursos do Yoga do Riso tem o online no momento é o que a gente pode utilizar né mas também tem presencial é uma verdadeira transformação para nosso ser e de quem surge em nossas vidas aí tem uma pergunta doutor Bruno de Janaína como faz para o riso vir de dentro trabalhando o íntimo é aquela questão que eu falei do riso interno né então quando a gente começa a trabalhar a nossa essência né e saber lidar com as frustrações eu sempre digo assim eu só me arrependo na vida daquilo que eu não fiz o que eu fiz e deu errado não deu certo é aprendizagem então a partir do momento que você começa a perceber isso na sua vida aquilo que a gente faz e não dá certo claro a gente para um pouquinho né passa por um momento um pouco para baixo mas a gente ressignifica aquilo e vê que é uma aprendizagem eu tento novamente então eu só me arrependo daquilo que eu não fiz muitas vezes o sorriso interno da gente é abafado pelas frustrações da vida então como eu falei eu sou professor de felicidade mas eu não sou feliz o tempo todo porque ia ser né um ET né então não existe assim você ser feliz o tempo todo então a partir do momento que eu ressignifico tudo o que acontece na minha vida até as dificuldades eu começo a perceber que eu tenho razões para rir internamente né como eu falei eu liguei muito isso aí a questão da gratidão que é um momento que a gente está passando então hoje eu sou grato por estar aqui falando para vocês hoje eu estou feliz e estou rindo porque eu não estou precisando de um um equipamento para respirar eu tenho água para lavar a mão eu tenho água para lavar a mão com sabão eu tenho água para beber então né eu falei do xixi do cocô que é coisa que a gente falou na outra na outra web palestra então a partir do momento que você encontra no momento de de adversidade razões para agradecer e a gente observa que a gente consegue ser feliz com muito pouco né então hoje a gente até a gente nesse momento que a gente está vivendo de pandemia a gente está observando que a gente consegue viver com o essencial a gente consegue viver sem ir para o shopping né a gente consegue viver sem fazer várias coisas que a gente fazia então o que é como é que a gente pode rir né nesse momento o riso interno então quando eu vejo na televisão o número de pessoas que ficaram curadas fico feliz eu tenho riso interno quando eu vejo que eu tenho saúde para ajudar o outro por exemplo a ficar em casa nesse momento eu tenho um sorriso interno né então não sei se vocês conhecem alguém na vida que vocês não precisam falar uma palavra só um olhar né já já diz tudo então seja um pai uma mãe um marido uma esposa um filho né só um olhar você já sabe né a gente tem que ter essa sensibilidade então quando a gente coloca a nossa essência essa sensibilidade foi isso que foi Silvana quando Silvana falou eu digo ela está rindo com a voz né ela estava ela estava assim ó tô feliz tô feliz né então cultive sua essência quando você cultiva o que o que aí é só você eu postei ontem na rede social uma postagem sobre o propósito né eu recebi minha gente durante a madrugada um monte de mensagem Bruno foi pra mim foi pra mim foi pra mim eu disse ó não foi não mas se está servindo pegue aí é pra você que eu falo de propósito né e a última último tópico do propósito eu digo converse com você mesmo então a gente só pode rir pra gente através dos azinhos que eu falei o autoconhecimento né a autoaceitação o autocontrole então bate um papo com você que você vai rir internamente muito legal e a Samanta ela perguntou gostaria de saber a importância de sorrir para a educação que pergunta massa Samanta ó eu sempre digo isso na ninguém aprende triste ninguém aprende triste né então eu sou professor de felicidade a gente trabalha muito a questão do sorriso né das emoções positivas a gente da disciplina mas eu também sou professor de outras disciplinas por exemplo disciplinas da parte mais clínica né aí eu dou aula de micologia médica é só micose é micose o semestre todinho eu digo é pereba bitibite xanha né é só doença como a pessoa vai ser feliz só vendo ferida né na aula porque é só ferida 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 eu começo a promover o melhor que as pessoas tem naquele momento então eu levo humor eu levo teatro eu levo a música eu levo as artes né então a gente pode promover muito né o riso dentro da educação levando as artes então não é só dar aula né eu acho que dar aula é muito pouco para o professor eu acho até que a sala de aula física é muito pequena para a educação ela tem que se expandir né então a gente precisa fazer com que o outro sabe aquela coisa assim eu vou para a aula eu vou para a aula eita acabou é ótimo é ótimo a gente quando acaba a aula mas já né então brinque dance né tem muita gente que diz assim que Bruno só faz brincar nas aulas não se você perguntar para ex-alunos eles vão dizer que o conteúdo foi dado e eu dou tudinho viu é muito conteúdo mas dentro desse conteúdo eu faço uma contextualização que as pessoas tenham um prazer em estar ali aprendendo então elas cantam elas dançam eu revelo vários atores né eles fazem paródia eles fazem tem peça tem uma disciplina que eu dou que é de parasitologia só parasitose né e para enfermagem para ciências biológicas aí eu sempre digo que a última avaliação é uma peça mas professor uma peça quando é no dia aquela pessoa que estava com vergonha se revela eles tiveram que estudar eles tiveram que pesquisar e eles estão se entregando para aquele momento e acontece muita gargalhada muita então a gente aprende brincando é maravilhoso eu também gosto muito de dizer assim eu sou eu sou profissional de saúde mas também continuo estudando né é estou no doutorado de educação e eu sempre falo assim que o o ambiente onde eu estudo hoje na UFPE é um ambiente que gera felicidade então para mim o momento de ter do meu grupo de pesquisa é um momento de muita felicidade e isso proporciona muito aprendizado então eu vivenci exatamente isso que o doutor Bruno falou cientificamente né mas aí só para eu estou entendendo o que é o papel da minha educadora da minha orientadora nesse contexto então o contexto né Thalita nas aulas remotas por exemplo sabe o fato de você se encontrar isso aqui que a gente está vivendo a gente já libera ocitocina ou seja é um vínculo afetivo eu estou vendo você você está me vendo é verdade é verdade tem mais três acho que a sua câmera para os comentários que a gente recebeu aqui doutora Ana Carolina né ela disse que quando começou o doutor Sorriso nos hospitais era principalmente amor ao próximo agora a evidência científica dá o maior embasamento né então ela parabeniza também Ana Carla também parabenizou e Sandra por essa por esse momento é e Sandra agradeceu né pelos esclarecimentos das dúvidas então gente infelizmente acho que teve algum probleminha na conexão do doutor Bruno é não sei Suelen não sei se a gente tenta falar com ele mas na verdade já estamos na finalização né no tempinho de finalizar o nosso a nossa web é mas eu já agradeço muito a vocês que interagiram aqui com a gente fica muito muito melhor poder contar com a fala de vocês com os comentários né porque a gente se sente até mais próximos e especialmente nessa fase de distanciamento que tem sido muito difícil vivenciar né então a Samanta colocou foi gratificante então gratificante pra gente também em nome da equipe do Núcleo de Telesaúde eu agradeço a participação de vocês e só lembrando que essa web vai ficar disponível no nosso canal no canal do YouTube e aqui na tela vocês também conseguem ver o link da nossa agenda pra participar das próximas webs que vocês considerarem importante né diante da da temática que vocês trabalham do que vocês estudam e também o tempo né a gente sabe que tem sido muito corrido pra todo mundo essa essas mudanças né tanto pra quem tá na saúde quem tá na educação então fiquem à vontade pra conhecer nossos canais nosso canal no YouTube e agora a gente vai realmente se despedir mas gratidão e a gente se encontra quem puder amanhã à tarde conversando sobre nutrição um abraço Oi pessoal aqui pra finalizar primeiramente agradecer a a presença de vocês nessa web conferência todo o carinho que vocês demonstraram as palavras as perguntas né as mensagens que as pessoas já estão enviando isso é muito bom porque a gente sente como uma resposta né aquilo que a gente prepara né pra compartilhar com vocês então eu fico muito agradecido por todo esse carinho fico muito feliz e que essa sementinha do sorriso né que foi plantada que cada um coloque na sua vida pessoal na sua vida profissional na sua família nesse momento difícil que a gente tá passando e peculiar né de de pandemia mas que acreditem no poder da felicidade acreditem no poder do sorriso acreditem nesse contágio das emoções positivas né nós somos nesse momento pessoas que eu costumo dizer que a gente tá numa tempestade só cada um tá no seu barco né nós não estamos no mesmo barco porque cada um tá numa realidade diferente mas são barcos diferentes mas participando de uma mesma tempestade mas se a gente se ajudar né se a gente compartilhar as emoções positivas compartilhar solidariedade promover o agradecimento né promover o riso né como um analgésico realmente que ele é né que ele produz é a gente vai sair né nós vamos sair desse momento pessoas mais humanas mais justas mais solidárias mais agradecidas né e que a gente promova o riso e veja que o riso tem uma fundamentação científica né então agradeço a toda a equipe da Secretaria de Saúde do Estado de Pernambuco pela confiança pela abertura né por permitir que o assuntos que muitas vezes eram tratados na área científica como sem relevância que a gente nesse momento de isolamento social de distanciamento social encontre dentro da teleeducação da Secretaria Estadual de Saúde um espaço pra gente debater né então nós estamos distantes fisicamente mas emocionalmente a gente tá tudo juntinho então a toda equipe né da Secretaria de Saúde toda equipe né que sei que tá trabalhando muito minha gratidão por tudo que vocês estão fazendo nesse momento de pandemia por todo por toda a doação do tempo do trabalho dos dons que vocês estão fazendo que eu sei que vocês estão trabalhando muito né e por confiar e amar tanto as pessoas né amar pessoas que a gente nem sabe né o nome que a gente nem sabe onde vive mas a gente sabe que são pessoas que precisam do nosso afeto então uma Secretaria de Saúde é afetuosa então gratidão e fica aí né o material esse material fica disponível pra que a gente consiga repassar pra maior número de pessoas possíveis sejam felizes façam as pessoas felizes abraço fraterno sorria que é de graça a gente de graça e de graça